Glória, glória, aleluia Vem sendo bem Jesus No princípio o início já era gerada Seguia o Senhor no seu caminho E se deliciava antes que houvesse Já existia desde a eternidade E se cobria com vetos preciosas de majestade Revela o mistério, conhece o enigma A sabedoria recebeu a honra Pelo Senhor Deus foi ungida Ainda não havia os céus, o sol, a lua e as estrelas O firme firmamento da terra A face do abismo lá estava ela Lado a lado com Deus Obedecendo a voz e a palavra profética Obrigado Jesus pela sabedoria Tu és suave e lenitiva Amiga minha Seu nome é Doce sabedoria Planeja tudo Antes de agir Se analisa Facultativa É detalhista Você é sinônimo de conquista Obedece a Deus e a vontade permissiva Se Deus que acha A sabedoria e a fé se mesclaram O efeito surtiu e a palavra se firmou A mesclade da conformidade com a realidade Tu és linda E formidável Ensina o justo Como sete colunas Como sete colunas Você é firme Lance o convite Finde O seu oculto É muito profundo Você me faz entender Compreender A questão do porquê A sua formação São sete conceitos Sábios Divinamente inspirados Usa o conteúdo No meu estudo A instrução O conselho O ensino Para aplicarmos Ao ensinamento Do sagrado livro O entendimento A inteligência O conhecimento Para receber A virtude do saber A diligência A magnificência O resultado Alcançado No aprendizado Com excelência Tu és suave E lenitiva Amiga minha Seu nome é Doce e sabedoria Tu és suave E lenitiva Amiga minha Seu nome é Doce e sabedoria A sabedoria E a fé São duas amicíssimas Íntimas Que andam lado a lado Na formação De um grande Guerreiro de Deus Aleluia Eu queria pedir Para você Que está ouvindo Essa programação E se você entrar Na tv Pregações Você vai ver A entrevista Desses dois Rapazes comigo E eu queria pedir Que você orasse Pela vida deles Sabe por quê? Porque eles são Todo mundo serve ao Senhor Mas eles estão Na frente de batalha Normalmente numa guerra Sempre os soldados São aqueles que vão Lá na frente E são eles que enfrentam O inimigo Porque mesmo que tem Pessoas que não gostam Do ritmo de rap Essas coisas Mas é o ritmo Que eles podem Atrair as pessoas Para Jesus É o ritmo Que eles podem Atrair Aquele que está Perdido na droga No tráfico No roubo Para que venha Para Jesus Por isso eu te peço Em nome de Jesus Interceda pela vida deles Porque eu sei Que a vida deles É uma luta Em nome de Jesus Mas vamos dar Os telefones de contato Aqui da dupla Chega de Operadora 11 3436 2067 Também temos Via Nextel Que é o 121 Asterístico 66252 O nosso e-mail Também Vocês podem estar Lá acessando MC Rocha Underline MC Nei Arroba Hotmail Ponto com Já temos algum CD em vista Alguma coisa Amém Pela misericórdia de Deus Nós estamos partindo Por terceiro Terceiro CD Glória a Deus Está para sair O lançamento Também Nós vamos estar Apresentando para os irmãos E fazendo convite Para vocês Em nome de Jesus Convide ele Para a tua igreja Convide essa dupla Para a tua igreja Sabe por quê? Porque eles vão Trair os jovens Eles vão entrar lá Eles são uma benção São varões de fogo Eu sei que Deus Vai usar eles E eu como pastor Quero abençoar a vida de vocês E declarar Que Deus é na vida de vocês Conte conosco Aqui o que eu puder ajudar Traz material Vem divulgar Manda para eles Eu ponho Essa programação A disposição de vocês Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Pastor Nós queremos agradecer vocês também Como o pastor estava falando O louvor Toca no coração da mãe E o rap Fala com o preso Assim como falou comigo Salmo 51,14 Livra-me do crime de sangue Ó Deus Foi de onde ele me livrou Irmão Glória a Deus Terceira por essa dúvida